Bate boca, minha gente. A Jaqueline tá lá na cozinha agora batendo boca com o Tomzão sobre o Sander. O Tomzão está agora, né, e pelo que parece isso vai virar uma rotina entre os peões de meio que falar olha, se sua amiga fosse uma pessoa boa, ela não teria saído do jeito que saiu, agredida alguém. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Não se esqueçam também da ação do iPhone, tá no primeiro link aí da descrição. E vou dizer uma coisa pra vocês, minha gente. Tá pegando fogo essa fazenda na saída da Raquel. Talvez criemos novos enredos aqui que vale a pena continuar assistindo, tá certo? Eu sei que muitos de vocês já cancelaram a sua Play Plus e tals, eu entendo. Mas mesmo assim, é difícil, cara. É difícil parar de assistir a fazenda. Olha lá. É bem diferente. É diferente. Uma pessoa que lidia o outro tem caráter. Uma pessoa que lidia o outro tem caráter. Só se defendeu. É só se defendeu, uma pessoa que lidia o outro tem caráter. Só se defendeu. Então, não julga meu amigo também não, então não julga meu amigo não. Legítima a defesa não é... Não julga meu amigo não. Eu julgo a vocês. Pô, tá faltando falar que não podia falar de pessoa minha, eu saio. Tá julgando meu amigo, então pode julgar também, sem caráter, mas só que lidia o outro tem caráter. Eu julgo sim. Então é que ficou bem dentro do Brasil. É, ficou dentro do Brasil também que a tua amiga saiu, pra ajeção, pô. Quem decidiu foi o programa. Então... É, quem decidiu foi o programa, não foi o público. Se o público, se tivesse... Eu acho que tem que começar a abrir uma votação. Olha, se você agrediu a pessoa, será aberta uma votação na hora sobre o que o público vai decidir. Se aquilo se caracteriza agressão ou não. Porque eu vou dizer pra vocês uma coisa. A Raquel não agrediu. Legítima defesa não é caracterizado. Agressão, não coloque em risco quem está na ofensiva. A defensiva é pra se defender, não é para ofender, bater de frente e tals. Por isso que vocês veem que a Raquel estava andando pra trás, chegou ao ponto da Raquel quase encostar as costas na parede. Enquanto a Jane, duas vezes maior que a Raquel e duas vezes mais pesada que a Raquel, encarava, empurrava ela e gritava no rosto dela. Então colocar a mão pra parar de gritar não é agressão, minha gente. Pelo amor, que erro de interpretação ali da assessoria da Record. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Não se esqueçam da ação que está no primeiro link da descrição ou um iPhone Pro Max 14 ou um Pix de 8000. Confere lá. Tamo junto, minha gente. Até mais.